É só também, é fenômeno, já comeu lá já Maurício, onde é que você andava? Sabe o que é? Qual é a construição, Maurício? Luiz Barão, é viado? Já comeu lá? Já viado era com você já? Já comeu lá, moço, já? Já comeu lá? O que é que tem Barão, David? Quer que tem Barão? Não sei não, sabe não. Juro Beba, Juro Beba. Quem é Barão? Juro Beba, Juro Beba. Barão, quem é que tem Barão? Gente da melhor qualidade. Um abraço, meu Barão. Não vai botar no YouTube, um abraço, Barão. A história que eu sei de Barão é que David comia Kiwi lá. Que isso? Juro Beba bebia cerveja de graça e lindo ganhava Bermuda Sea Whey de presente. Não, não é. Você que falou. Tem que falar no YouTube para a foto, Luiz? Vai para o YouTube, vai para o YouTube. Duas Sea Whey para mim, olha. Manda ele pedir as duas Sea Whey que tu queria. Duas Sea Whey. Duas Sea Whey. Duas Sea Whey. O que aconteceu? Não, mas acabou que eu ia comprar lá na Avenida Recife, na fábrica. Acabou, viu? Vai no dia, eu sou o Luquinho Triângulo, né? É dolo, é dolo. É mentira isso aí, né? Não, meu irmão. É verdade? Os panos aqui a gente joga tudo bem. Não, não tem essa ordem. É verdade isso aí? Essa toma do fim é foda, Alexandre. Pessoa e luz estão mal. Toda a conversa que rola aqui é verídica, pô. Não tem conversa mentira não. Não tem conversa mal não, né? Inclusive a de Zé foi verdade, né? Cadê? 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 Cadê Zé? Cadê Zé? E encerra, Júnior. Boa noite.